Leuza, quais foram os destaques dos noticiários na Folha de Pernambuco nesta semana? Olá, leitores da Folha. Vamos falar primeiro de um grande destaque. Na verdade, esta semana, o noticiário do Japão, a tragédia do terremoto que provocou um tsunami, que devastou a costa nordeste do Japão, ele permeou a nossa capa e a capa do jornal imundo inteiro, durante toda a semana. Então, a gente acompanhou e fez o leitor também acompanhar, através da nossa capa, as consequências da catástrofe do Japão e agora uma ameaça radioativa. Então, as pessoas viram, através da nossa capa, as pessoas ficaram sabendo do perigo da ameaça de contaminação nuclear, das pessoas que estavam sem comida e estão ainda sem suprimentos. Quer dizer, a tragédia humana, infelizmente, é um assunto que está dominando o noticiário de todo o mundo e é importante o meio de comunicação, a gente também está nessa vertente, de mostrar a importância da gente ter uma atenção no meio ambiente, embora que certos fenômenos como o do Japão não podem ser controlados. mas é mais um alerta para a gente ver que a natureza pode nos destruir também.